Diretoria prioriza nomes para o meio campo, mas não descarta zagueiro e lateral. Depois de confirmar as contratações do goleiro Augustin Rossi e do atacante Luiz Araújo, o Flamengo segue no mercado da bola em busca de reforços. O time rubro-negro mira pelo menos dois jogadores para o restante da temporada. Neste momento, o foco está voltado para o meio campo. O Flamengo tem negociações em andamento por dois jogadores no setor. Alan do Atlético Mineiro e Nicolas Dela Cruz do River Plate. O Flamengo, através do representante de Dela Cruz, enviou oferta ao River Plate. O clube tem acordo encaminhado com o jogador e espera uma resposta do time argentino. taking o해 do espaço. Ehehehe... Ola e o sexta-feira está voltado. Tchau, managers. Tchau,葉 dome. Tchau. Tchau, amigos familiares. E aí... Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí